A gente volta com o Alfredo Neto às 7h16, porque, gente, neste final de semana, nesse feriadão prolongado, mais precisamente aí no domingo, né, sábado, domingo, muitas pessoas nos enviaram aí vídeos, muitas pessoas pedindo pra gente falar sobre a situação. Eu estava de férias, o Alfredo também estava aí de recesso de Natal, mas muitas reclamações a respeito de alagamentos nas ruas da cidade. Infelizmente, Três Lagoas ainda continua convivendo com esses problemas críticos que há anos causam muitos transtornos aos moradores. Alfredo Neto, inclusive, está na Avenida Jari Mercante, que foi uma das avenidas que alagou aqui em Três Lagoas, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Era 14h35min de sábado, quando o tempo fechou em Três Lagoas e os Três Lagoas foram pegos de surpresa por uma chuva forte e ventania. Chuva essa que durou aí a tarde toda e metade da noite alagou a Jari Mercante rapidamente e também a Antônio Estevão Leal, no bairro Paranapongá, onde os moradores tiveram problemas. Vídeos circularam rapidamente na internet de pessoas passando pela lama, crianças brincando, carros sendo tomados por água, árvores que caíram sobre veículos. Infelizmente, a gente vê que Três Lagoas, por mais que as obras avançam, ainda as chuvas vêm castigando a população e vêm causando aí um certo desconforto para os moradores, que acabam tomando prejuízo, não somente no bairro Paranapongá, aqui no bairro JK, como também no Jardim Alvorada, no Guanabara, entre outros bairros, no Parque São Carlos, aonde o pessoal ali na Yamaguchi, Canquite, acabaram sofrendo também com o alagamento. Infelizmente, Ana, estamos em um ponto aonde recebeu várias obras do governo municipal e estadual, aonde recebeu uma obra de captação de água pluvial e também o asfaltamento dessa avenida. O nosso cinegrafista, o Max, vai flagrar ali na esquina, depois daquele monte de areia, a gente vê uma terra na avenida Recém-Nalgurana. E o que chamou a atenção é que ali foi aonde desceu a água da parte alta, entre a Jardim Mercante e a Avenida Ranuf Marques Leal. E o que chamou a atenção é que não tivemos ainda essa capacidade de poder correr hoje por aqui, mas eu passo direto de moto para poder fazer o acompanhamento das ocorrências policiais nessa parte, da Zona Norte. E o que chamou a atenção é a falta de bocas de lobo. Se o cinegrafista Max puder flagrar aqui esse trecho da Jardim Mercante, aonde os carros estão vindo em nossa direção, a gente vê que não existe ainda as bocas de lobo. Aparentemente, elas não foram abertas. E a gente vê os pontos de cruzamento com as ruas, aonde ficou os bancos de terra e areia que vieram das ruas carregados pela enxurrada. E aqui a gente vê que o canteiro central é alto e a água chegou a encobrir o canteiro central. É um declive até bastante considerável entre o canteiro central e a via aonde a água acabou passando. chamou a atenção pela força da chuva, o volume e, é claro, os transeúdes que por aqui passaram acabaram aí sendo pegos, desapercebidos pelo alagamento que acabou acontecendo entre essa rua Jardim Mercante, Avenida Jardim Mercante, e também Antônio Estevão Leal, que fica um pouco mais à frente aqui. Infelizmente, aqueles moradores que moram ali próximo à Avenida Capitão Olinto Mancini, com cruzamento com a Jardim Mercante, acabaram sofrendo novamente com o alagamento, já que a esperança deles era que com as próximas chuvas, eles não teriam essa dor de cabeça, mas, infelizmente, a água acabou subindo e invadindo a casa de muitos naquela região a qual já vem sofrendo há décadas com o alagamento. Pois é, Alfredo, onde vocês estão na Avenida Jardim Mercante, ela já recebeu o pavimento, né? Porque, na verdade, essa obra já foi até inaugurada pelo governador, pelo prefeito, né? Mas, pelo que a gente está vendo, que o asfalto foi encoberto pela terra, é isso? Isso mesmo, Ana. Aquela terra que a gente vê ali mais na esquina, é terra trazida pela enxurrada. Veio de cima, veio aqui do bairro JK, acabou caindo aqui na esquina, aonde acumulou a enxurrada, aqui não encontramos uma boca de lobo aberta, aonde acumulou, nesse acúmulo de água, aonde se formou esse banco de areia. Tanto desse lado, como em qualquer um desses cantos que a gente poder observar aqui na Jardim Mercante, a gente vê que existe bancos de areia, aonde era para ser aí uma queda, uma parte em desnível, para servir uma boca de lobo, para poder escoer essa água. Mas, infelizmente, a gente vê que por aqui, principalmente nesse canto, no cruzamento com a Ejid Tomé, a gente não encontrou as bocas de lobo e a gente encontra bastante, bastante bancos de areia. Nosso cinegrafista, o Max, se puder dar uma girada, Max, no canto de lá, sentido a Avenida Capitão Olímpico Mancini, também existem alguns bancos de areia, aonde a chuva acabou aí fazendo esse acúmulo, tanto de água com terra e areia, que veio das ruas laterais, que ainda não receberam pavimentação asfáltica, e acabou servindo aí como uma represa para essas águas que acabou acumulando. Água com terra e bastante entulho. A gente vê que por aqui, os lixos foram recolhidos e a gente vê que não foram arrastados pela chuva, parando no meio da via. Apenas a areia acabou se acumulando nesses cantos, aonde a gente vê que era para servir ali como boca de lobo, ter uma boca de lobo. Infelizmente, a gente vê que acumulou bastante terra, Ana. Zé Alfredo, inclusive o canteiro central, ele não está pronto, né? Essa obra foi inaugurada, foi entregue, mas ela não está concluída, porque no projeto, pelo que eu havia conversado com o secretário de infraestrutura, está previsto, inclusive, uma ciclovia está prevista para o canteiro central. Árvores também, uma arborização, tem todo um projeto de ajardinamento aí para esse canteiro central. E a gente não tem visto isso aí. Então, conclui-se que essa obra não está pronta, né? Porque a gente tem visto aí o canteiro com mato, não tem essa ciclovia que foi projetada para esse projeto, que está prevista nesse projeto. Então, é uma obra que foi inaugurada, mas não está pronta ainda, né? Eu, inclusive, vou entrar em contato aí com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, com o secretário, a prefeitura está em recesso. Vamos ver se a gente consegue um retorno do secretário para nos dar uma explicação a respeito não só desta obra, da Jari Mercante, como de outros pontos da cidade também. Porque essa obra da macrodenagem, ela foi executada justamente para isso, para resolver o problema dos grandes alagamentos, inclusive na Jari Mercante, né? E o porquê que alagou se a obra já foi feita a macrodenagem? Não está totalmente pronta, não suportou. O que aconteceu? Porque não foi só nesse trecho aí da Jari Mercante, outros trechos da cidade também. Eu recebi, inclusive, imagens do Jardim Alvorada, mas de outro ponto da rua Getúlio Garcia Marques. Olha só, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o Abner é um empresário que tem uma empresa ali no Jardim Alvorada. Ele me mandou esse vídeo, inclusive, mostrando a situação ali do Jardim Alvorada, da rua Getúlio Garcia Marques, que é aquela baixada do Jardim Alvorada, que durante muitos anos sempre alagou e neste ano voltou a alagar novamente, né? Olha a quantidade de água, olha o acúmulo de água na Getúlio Garcia Marques. Empresas ali tiveram prejuízos, a água invadiu os estabelecimentos comerciais, invadiu as residências, e, enfim, essas obras não eram para se resolver esses problemas, não deu conta, não suportou, vai continuar esses alagamentos, a obra não está pronta. Outros pontos da cidade também, que está em execução, uma macro-drenagem ali na região do Jardim, no bairro Vila Aro, a gente mostrou, inclusive, aquela avenida que passa em frente ao pesqueiro lá, o Pesquipag também, alagou tudo de novo, a gente sabe que aquela obra não está pronta ainda, ela está em execução. Mas essa é da Jardim Mercante. Então, assim, o secretário precisa dar uma explicação para a população, a prefeitura precisa esclarecer, trazer esclarecimentos para a população, o porquê desses problemas, o porquê desses alagamentos. Tem se investido tanto em obras de macro-drenagem, se as obras não estão concluídas, ou estão prontas, e vai continuar quando o acúmulo de água for muito. Enfim, a população precisa de uma resposta diante desses problemas, que ocorrem há anos aqui em Três Lagos, e que, infelizmente, gente, a gente viu aí, com a chuva desse final de semana, alagou novamente ruas, avenidas e casas, hein? Complicada a situação, Alfredo Neto. É complicado, dona, porque muitos, acreditando, depois da entrega da obra, que não teria mais essa dificuldade, e acreditando que, agora, com essa via totalmente pavimentada, ganharia um tempo maior para poder percorrer entre o bairro Paranapungá, Oiti e Atenas, até a área central, acabaram pegando esse trecho para evitar o grande fluxo que tem na Hanulfo Marques Leal para poder chegar mais rápido à área central. E acabaram sendo surpreendidos pela água que estava nessa via. É claro, não temos aquele alagamento igual nas capitais metropolitanas, cidades grandes, em São Paulo, Salvador, com risco de deslizamento, mas chama a atenção e causa, sim, um certo transtorno para a população, até porque a maioria das pessoas precisam ir para o trabalho, elas precisam retornar para casa, e o único medo que elas têm é se arriscando na lama, se sujando, indo para o compromisso, chegando no compromisso sujo, ou, às vezes, tomando banho de lama, porque muitos motoristas não respeitam o ciclista ou o pedestre, acabam avançando por meio da lama, jogando água para dentro das casas do comércio, jogando água nas pessoas, e, infelizmente, a gente vê que essa situação vai persistindo, vai chamando a atenção, e as pessoas vão ficando irritadas, por mais que obras de grande porte, como essa e outras estão sendo feitas, as pessoas cobram pela conclusão dessas obras para que esse transtorno seja solucionado o mais rápido possível, Ana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.